E aí galera, quem aqui? Seja bem-vindo ao canal Capone Frutas em Vasos Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva É de graça E ajuda o nosso canal a continuar crescendo Finalzinho de tarde, olha lá O sol se pondo Domingo Hoje eu acabei perdendo a hora E aí O domingão está indo embora E não vou falar que eu não fiz nada Porque eu descansei, né pessoal? Como eu disse, semana aí Extremamente puxada Passei lá no sítio do pai É o vídeo anterior, se você ainda não assistiu Dá uma procuradinha no nosso card Dei uma passada lá Está bem legal esse vídeo E lá eu peguei Lenha Ainda não descarreguei Então Como diz o outro, enquanto descansa Carrega a pedra Então aqui enquanto descansa, carrega a lenha Caminhonete cheia até a boca aí de lenha E Quero ver se a gente faz uma fogueirinha aí No fim de semana que vem Vamos ver se vai dar tudo certo Lá no sítio lá já tem três fogueiras grandes montadas lá A gente vai ver se a gente monta uma fogueirinha pequenininha aqui também Para dar uma comemoração aí Nas festas juninas Acende a churrasqueira Fogo de chão Hoje eu estou sozinho aqui Mas não é por isso que a gente vai estar com preguiça E não vai deixar de acender um fogo, né Então Acender um foguinho É só uma carninha Trabalhar é mais também Fazer Um lazer também, né Que ninguém é de ferro Aí tem limão que caiu aqui Muita folha Olha o tanto de folha Deve ter dado um vento bem forte aqui E aí está essa quantidade De folha do Do bambu A grama não cresceu Porque não chove Então Pelo menos tem essa vantagem Não cresce nada Mas também A grama também não cresce Não fica dando trabalho para nós Bom O que mais? De notícias Ah Então Vamos para notícia ruim, né Mais uma vez Por É Instabilidade na rede elétrica Aqui na No rancho Queimou As duas bombas Está parado aqui Está vendo? E aquele filtro também Está parado Isso se eu não sei Nem se a lâmpada ultravioleta Também Não queimou Provavelmente Deve ter queimado também O estabilizador Não segurou Queimou o fusível do estabilizador Passou pelo estabilizador Tocou o estabilizador Eu para não deixar os peixes Sem Sem as bombas ligadas aqui Liguei no direto Conclusão Perdi duas bombas Então o que salva minhas bombinhas aqui É o estabilizador Não dá para ficar sem aqui Por enquanto Enquanto eles não Derem um jeito de ajeitar Essa instabilidade na rede Cai para a meia fase De repente volta Volta mais forte Queima tudo Então já perdi Bomba De circulação dos peixes Já perdi Câmera Já queimou minha geladeira É complicado Viu pessoal É o serviço Que é prestado Pelas concessionárias Que são Terceirizadas Pela Antiga Eletropaulo E aqui está seco Para caramba Olha como é que está Isso aqui Está dando umas florzinhas Aqui do feijão Está vendo Realmente Esse feijão É diferente mesmo Vamos ver Se vem Bora jogar uma aguinha Para ver se Se o bichinho Vem forte Olha Está no seco Aqui pessoal Está vendo Caixa de banana Está crescendo Olha lá Mais um aqui Limão tem com força Aqui embaixo Também O nosso Abacateiro Está devagar Também Até agora Olha lá Passando Um avião Aqui Para onde será Que vai A ameixa Também amarela Está devagar Já cresceu Bastante Mas não Produziu Ainda Nossa acerola Está crescendo Também Mas também Está devagar As bananas Está bonita Mas a couve Está Está em estado Deplorável Aqui Nossa couve Coitada Muita seca Está embaçada Então é Então é isso Galera O que mais Que eu tenho Para mostrar Aqui Mesmo Sem Sem água Olha aqui Que legal Os tomates Da nossa Aquaponia Tomatinho Cereja Está aqui Tem dois Para colher Tem Mais aqui Verde Mais aqui Verde Aqui tem Flor Aqui tem flor Então está Chique Aqui a Anirá Está com flor Também E hoje Já tive Um livramento Aqui A pia Estava cheia Dessas folhinhas Aqui E eu fui pegar Com a mão Para limpar Olha quem Estava Embaixo Da folha Agora Aqui ela Está bem Pequena Depois que eu Matei Ela Fica Pequenininha Então Olha lá Está vendo Fica juntando Essas folhas Aqui É um perigo Tem que dar Uma varrida Legal Aqui Porque É onde Que a aranha Fica Aqui eu Nunca vi Não tem Problema De cobra Mas aqui Não pode Deixar Juntar Tranqueira Não Se juntar Dessas Bitela Aí E aí Já viu Tem armadeira Tem caranguejeira Também Tem veneno E é perigoso Então O que mais Que eu Vou mostrar Para vocês Comprei Mais duas Deixa eu mostrar Aqui O que a gente Usa Essa aqui É a bomba Que eu Uso De todos Os meus Sistemas Salobete SB1000A Tive que comprar Mais duas E é o que a gente Indica Consumo É Bem pequeno Ela consome Aqui 15 watts Ela dá uma coluna D'água De até 2 metros Você consegue Controlar A vazão Dela De 400 A 1000 litros Por hora Entendeu Custa em média 80 reais E Me atende Muito bem Todos os meus Sistemas Principalmente Por conta Do consumo Dela Já trabalhei Com bombas Que se diziam Mais fortes Mas no fim Você vai ver O preço É 3 vezes maior Ou 4 vezes maior E Para te dar Um rendimento Que não é Nem 1.3 Vezes maior Nem 30% Não dá A mais rendimento Aqui é um controle De vazão Você pode optar Por menos vazão Ou por mais vazão Ela vai abrir Aqui E aí você Só bota Na tomada E coloca A sua mangueira Aqui Já era Ela também Vem com Um vento Desse aqui Caso você queira Só jogar Oxigenação Né As bolhas de ar Você usa esse vento Aqui Com um adaptador Desse aqui Também vem Um adaptador Na caixa O que mais Que vamos mostrar Aqui hoje Olha como é Que está Bonita Nossa Entrada Aqui Nosso carramanchão Falta Menos de 10 dias Para começo Do inverno E está Todo mundo Doido As árvores Estão Toda Maluca Porque Nós estamos Com 27 graus Hoje Em pleno outono Então Elas não entendem Nada Estamos com floração Aqui na No Manacá da Serra Olha lá O casal de pombinha Pousou lá Na Comieira Da telha Aqui ó Também está bem limpo Foi passada Uma máquina Aqui Conseguimos limpar Aqui Está bem limpinho Ainda Está top Aqui ó Então A vontade De não chover É essa A única Está vendo Que o mato Não cresce Está de boa Aqui ainda Uma espécie De mexerica Uma mexeriquinha Ali Esperando Ela Amadurecer Aí Já vi Umas Forninha Nova Da Amora Gigante Aqui Depois Que tirou Aquele monte De Fava Que estava Pendurada Nela Corredor Está limpo Aqui Está show De bola Faz tempo Que não Fica limpinho Assim também Esse aqui É a nossa Goiaba Não Essa é goiaba Não Essa aqui É a maçã Cresceu Também Essa aqui É a goiaba Gigante Ternandesa Pezinho Também Cresceu Legal Só que a goiaba Não está dando Bom Aqui Não Eu preciso Arrumar Algum defensivo Que não Seja Químico Para jogar Quando Quando ela Estiver Querendo Fazer a floração Para ver se a gente Consegue comer Alguma goiaba Essa goiabeira Aqui é normal Só que Esse ano passado Carregou Bastante Só que Totalmente Cheio De bicho Então Complica Aqui também Estamos de De flora Do feijão Está chique Então Trampa É esse Reestabelecer O nosso sistema De filtragem Ligar as bombas Tudo de novo Ligar o Instabilizador Ali Que meu Vizinho Me cedeu Até eu Conseguir Comprar um E aí Vamos Tentar Colocar O Trampa Em dias Nem joguei Uma ração Vamos jogar Para ver se Vem alguém Hoje esquentou Quem sabe Os caras Vem Então Galera É O que a gente Sempre fala Não tem um dia Que você vai Chegar aqui E vai Ficar de boa Sempre tem Alguma coisinha Para fazer Não tem jeito E se fizer Um pouquinho Por vez Não precisa Colocar caseiro Nem nada No meu caso Aqui que é Pequenininho Mas Achar que você Vem aqui Só para lazer Nem compre Nem Tem esse sonho Aí De que vai Você chegar E Ter lazer Sempre tem Uma Uma Folha Para você Recolher Vai ter Que varrer Tem esses Problemas Que de vez Em quando Queima Alguma coisa Ter esse tempo De seca Que não chove Que você tem Que dar um jeito De regar Nas suas plantas Então Sempre tem Trampo E a gente Mostra aqui A realidade Nosso canal É o que Dá certo É o que Não dá É isso Que a gente Mostra aqui Entendeu Para a pessoa Depois Não achar Que é só Que é só Coisa boa Não Tem problema Também Mas como eu Digo aqui Para os meus Camarados A vantagem É que Os problemas São muito menores Do que A satisfação Que você tem Entendeu De você Ter um pedacinho De terra Para você plantar Suas frutas Seus legumes Seus hortaliças Né A pleno domingo Não tem um barulho De nada Quem vai fazer barulho Vai ser eu Depois que eu terminar De gravar Aqui para vocês Eu vou ligar Um modão De viola ali Vou deixar Uma Uma carninha Sano Devagarzinho E vou fazer Os tampos Aqui Sossegado Então Isso aqui Que Não tem preço Para mim Tem que gostar Também Porque não adianta Você Achar que Vai pegar Um cara Que é 100% Cidade Ou uma mina Que é 100% Cidade E que ela vai Vai gostar De estar Na roça Essa caixa Essa caixa Vamos Vamos trabalhar Um pouquinho Antes que Escureça Descarregar Esse carro Essa lenha E aí Se tudo correr bem Amanhã a gente termina o trampo E mostra para vocês Como é que ficou Fique com Deus Até o próximo vídeo Se papai do céu Permitir A lua zona Já está saindo lá E nós vamos trampar Fique com Deus Até o próximo vídeo Se papai do céu Assim permitir Tchau Tchau